Boa noite, meus queridos, que fogueira bonita, acabei de botar fogo nela aí, vamos ver até quando ela vai assar uma batata doce, se a chuva deixar né, é, a gente olha deixa Deus mandar, a gente só tem aquilo que merece, manda senhor, manda chuva, e foi isso que a gente merece, deixa vir essa molesta, é, tá pegando, prima, gasolina é bom, gasolina, é em São Paulo rapaz, a fogueira faz assim, aí ó, Salve galera, salve, salve, olha pro céu, põe a música aí de São João aí, agora São João danado de funk, olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo, olha pro céu o balão é de cor, e eu não, Que legal Ô primo, você Vamos, é de São João Isso, aqui é o doido aqui ó, ele está com calor no fiofó Tá dando o fiofó, essa aí foi boa hein Maga, Magão, caralho, tá te respeitando eu, pico, é foda, mano Cadê Maga, a gasolina? Não pode pôr gasolina não, sabe o que tem que colocar aí agora, ó Música Víja, é fiofí, uhul Víja, vou colocar lá de, ó, com o papel de fatorno Toda alegria, toda poesia no meu coração Vamos lá. Vamos lá. Oh, vocês estão passando estragão. Amém. No WhatsApp. Ah, não. Não, depois ele pega e descida. Ah, que engraçado. Ah, que engraçado. Ah, que engraçado. e aí e aí e aí e aí e aí roça de milho mais mulher roça de milho segura e a fogueira tá lá bora gente bora 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 Vem, vem, vem! Vambora! Vambora! Descrevamos! Um, dois... E a nossa fogueira, vai indo aí! Vamos lá! Um, dois, três... 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 Olha a nossa fogueira! Tá pegando! A gente tá de cima pra baixo! E a galera só tá... Só vem aí! Olhando aí! Hehehe! Ô, foguinho gostoso! Bora aí, gente! Antônio que mandou! Olha o Cassiano! E aí, Cassiano, tá gostando da fogueira? E aí, moleque, tá gostando da fogueira? Aê! Vai, dois! Esse aqui é o dois aí! É Wanderlei! Vamos lá em cima, montando a nossa mesinha, comemos pamonha, coral... Isso aí é boa! Graças a Deus! E a pamonha? Ficou boa? Pá, dez! E o coral? É dez, cara! E aí, primo, gostou do coral, a pamonha? Mas igual não tem, hein? Hein? Ficou melhor do que a outra, né? Nossa! Ficou show de bola! Muito boa! Que legal! Isso aí, primo! Quem não veio perder, né, primo? Oxi! Perdeu não, ganhou! Ah, ladrão! Ah, ladrão! Uh-huh! Tá com vontade! Olha, de comer a pamonha fresca! Da hora, dez! Um beijinho, um cafezinho da roça, olha! Toma! Toma! Toma, galera! Toma! 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 essa fogueira. A gente está fazendo aí. Um abraço. Você gostou? E aí, galera, manda aquele tchau, aí. Um tchau, aí, galera. Aê. Aê. Tchau, se Deus quiser. A próxima fogueira. Quem não vem, vai vir. Acenda, ó, doido. Vamos lá. Hoje é de quê? Não, é dia 24, 23, aqui é São João, né? Valeu, gente. Fica com Deus. Um abraço. Vamos pra próxima aqui, nós estamos juntos, hein? Pode vir. Quem manda aqui é o Vanderlei. Vanderlei é o gerente. Pesqueiro, piscina, o cidão da hora pra nós curtir, ó, e agora tudo junto. Valeu, abraço.